A preocupação da Associação Brasileira de Agroecologia, ela é o sentido de organização e apoio à iniciativa do Ministério Público. Nós recutamos como da maior importância essa ação articulada dessa instituição pública em defesa dos interesses da sociedade no que diz respeito à relação entre agrotóxicos e produtos transgênicos. Nós acreditamos que o grande problema se associa à intoxicação da população e degradação do ambiente e que isso decorre do modelo agrícola em implementação. É um modelo agrícola que concentra a terra, que expande o tamanho mínimo necessário para a viabilidade de atividades de exploração econômica e que depende do uso massivo de agrotóxicos. Nós acreditamos que a iniciativa, no sentido de criar fóruns estaduais, vai permitir que a sociedade se aproxime dessa iniciativa do Ministério Público e crie mecanismos de empoderamento das pessoas, de protagonismo social e de conhecimento dos reais riscos a que todos estão submetidos. Essa situação envolve desde o fato de que boa parte dos produtos químicos utilizados no Brasil possam por aviação aérea e sabemos que 100% da pulverização aérea depende do agronegócio, que é associado a cerca de 1% dos proprietários, que ocupam mais de 50% da área agrícola e que estão articulados na Câmara e no Senado em mais de 50% dos representantes. Neste momento, a sociedade se preocupa com o avanço dessas lavouras, com os riscos à soberania e segurança alimentar e o Ministério Público se coloca como uma liderança muito importante na medida em que não tem os compromissos associados ao poder econômico que vem direcionando esses mecanismos que nos parecem prejudiciais à saúde, à população. Nós apoiamos também o Programa Nacional de Agroecologia e o Programa Nacional de Redução do Uso de AgroTóxicos, que nos parece que deve ser incluído entre as prioridades do Ministério Público nessa sua cruzada. Legenda Adriana Zanotto